Em Miguelópolis, a polícia procura um ladrão que furtou diversos objetos em carros, lá na cidade. O Fernando Lima está ao vivo e tem os detalhes pra gente. Boa noite, Fernando. Boa noite, Mene. Boa noite pro pessoal que tá em casa acompanhando a gente. É isso mesmo. Inclusive, a ação deste homem foi flagrada por câmeras de segurança. Observem, pessoal, que primeiro ele atravessa a rua, ele olha ali nas mediações e quando ele constata que não tem ninguém por perto, ele então abre a porta do veículo e retira objetos que estavam no interior. Segundo o registro, Chimene, este homem é um catador de recicláveis. Ele levou uma bateria de um dos carros, além de outras ferramentas que estavam em um outro veículo. A ação é muito rápida, ela dura aí menos de um minuto, mas é o suficiente pra deixar um grande prejuízo para as vítimas. Inclusive, as vítimas perceberam a ação deste criminoso momentos depois, acionaram a polícia, a polícia fez patrulhamento pelas imediações, mas até o momento, pelo que eu apurei, ele não foi encontrado. A polícia, inclusive, até acredita que ele possa ter feito outras vítimas, mas que elas ainda não registraram o boletim de ocorrência. E a orientação para esse pessoal, inclusive, é que registre o boletim. Isto porque, a partir disso, a polícia consegue, então, constatar aí quantos furtos aconteceram neste local. Ela traça até mesmo estratégias de patrulhamento. E caso estes objetos sejam recuperados, você pode, então, recuperar o que você teve levado. Registrar o boletim é sempre a melhor forma. Além disso, Chimene, a polícia informou que este homem, eles vão investigar agora se ele realmente era um catador de recicláveis ou se ele apenas se aproveitava dessa situação para cometer estes furtos, Chimene. Fernando, e sobre as buscas pelo empresário de Franca, já foram encerradas? Tem alguma novidade? Hoje elas já foram encerradas, Chimene. Eu conversei agora há pouco com os bombeiros daqui de Franca e eles me confirmaram que a equipe já parou os trabalhos por volta das 18 horas. Isto porque é a hora que o dia termina, a hora que o sol se põe. Eles não têm condições, não é nem seguro que eles fiquem lá no local realizando as buscas. A informação é que Alexandro de Oliveira, de 41 anos, ele ainda não foi encontrado. As buscas tiveram início hoje, na terça-feira foi o segundo dia dessas buscas, hoje, quarta-feira, aliás, e se estenderam durante todo o dia. Os bombeiros de Franca já estão contando com o apoio dos bombeiros de Minas Gerais por conta ali da proximidade dos estados e também por conta do local em que ele desapareceu. As buscas, inclusive hoje, Chimene, a área que os bombeiros estão realizando esta busca, elas foram aí estendidas. Os bombeiros estão fazendo uma busca por um local maior ainda, inclusive indo sentido ao município de Igarapava. As buscas vão ser reiniciadas amanhã, quinta-feira, a partir das sete da manhã, Chimene. Obrigada, viu, Fernando, pelas suas informações. Boa noite.